Os recursos que somam 295 mil reais são do Instituto Alcoa, uma instituição sem fins lucrativos, que busca promover transformações positivas nas localidades onde Alcoa está presente. Só no ano de 2018 foram investidos cerca de um milhão de reais em projetos. Tivemos projetos estruturantes, como o projeto Ecoa, junto às escolas da cidade, como o projeto Cambará, projeto de lei de incentivo, como conexão sustentável, onde nós podemos trazer um pouquinho, através do teatro, do cinema, um pouquinho de educação ambiental, sustentabilidade. No total, mais de um milhão de reais foram investidos na comunidade onde nós atuamos. Então a gente trabalha forte aqui dentro da fábrica para que esses investimentos não parem. Nessa edição do Programa de Apoio a Projetos Locais, cinco projetos sociais foram aprovados para receber recursos após análise de um processo de seleção. Os valores foram entregues durante o encontro, realizado no dia 1º de novembro. Duas instituições de Andradas estavam na seleção. Asilo São Vicente Paulo, projeto Onde a Vida, a Esperança. Comunidade Terapêutica Caverna de Adulão, projeto Cuidando do Templo. As instituições cadastram suas necessidades, suas demandas, seus projetos. E o conselho consultivo, composto por membros da Alcoa e da comunidade, fazem a avaliação dentro de um processo, de uma matriz de decisão. Esses projetos são selecionados. De acordo com o coordenador da Comunidade Caverna de Adulão, a ideia é investir os recursos em uma academia para os dependentes químicos. Nós sabemos que o dependente químico, quando ele quer sair da dependência química, e ele procura um acolhimento, nós temos que fornecer para ele um projeto terapêutico. E esse projeto terapêutico, para a nossa instituição, a atividade física é muito importante. Por quê? Porque a atividade física faz ele liberar os hormônios do prazer, endorfina, dopamina e tal. E nós tínhamos lá uma academia bem arcaica, feita lá com objetos bastante remotos mesmo. E a gente agora, com essa contemplação dessa academia, só veio a enriquecer. Uma iniciativa aprovada em Poço de Caldas foi da ONG Casa da Árvore. O projeto visa incentivar a leitura, através de uma revista denominada de página 934. Que vem sendo desenvolvida por um grupo de jovens leitores de Poço desde 2016. Ela nasceu dentro do Biblio Art Lab, que é um laboratório comunitário de inovação e práticas de leitura, dentro da Biblioteca Centenário. Então, ela é uma estratégia para a gente articular e potencializar uma rede de jovens influenciadores de leitura. Ou seja, criar situações para que os jovens da cidade que gostam de ler possam influenciar outros jovens a ler. Após a entrega dos cheques, todos os projetos devem passar pelas etapas de monitoramento. Nós temos algumas etapas que precisam ser verificadas, evidenciadas, que vão nos ajudar a apoiar e a garantir que o projeto seja concluído ao final do período. É muito importante, porque lembre-se que enquanto nós estamos executando os projetos, nós estamos selecionando os projetos que serão investidos no futuro. Então, quanto mais correto, transparente o projeto acontecer, é a garantia de que os projetos futuros serão selecionados e esse processo continuará.